Bom dia pessoal, hoje são dia 28 de fevereiro de 2021, estamos aqui na fazenda Bonhão aportando as atividades aqui do plantio, manejo do plantio do mogno africano Grande Foliola aqui o plantio todo foi 3x3 e aqui esse plantio tem 4 anos de plantado então a gente decidiu, como a gente plantou 3x3 bem adensado e decidimos fazer o desbaixo então aqui inicialmente nós fizemos a aplicação de herbicida que aqui a braquiária ainda pega pesado e já fizemos as marcações aqui em vermelho das árvores que vão sair então aqui as árvores de cancro, as árvores que não desenvolveram já vão sair já esse ano então a gente vai tirar aqui um terço da floresta e esse um terço nós vamos triturar e transformar de matéria orgânica com benefício aqui do solo aqui nós temos 50 hectares de mogno plantados de 6 anos até 2 anos de mogno plantado e vamos começar já uma nova etapa que seria o desbaixo as árvores aqui, a sua grande maioria tem acima de 10 metros de altura já ganhamos bastante em altura e agora a gente vai começar a selecionar para ficar registrado aí meus amigos assim antes nós vamos fazer uma aplicação aqui de gesso com calcário antes do desbaixo nós já não adubamos mais ela apenas fazemos a mineralização para ficar registrado aí um abraço para vocês, até a próxima vamos lá